A gente vai trazer aqui um assunto que afeta todo dia e a todas as pessoas, que é o preço dos alimentos, o preço da cesta básica, o custo do combustível, enfim, a gente tem aí uma situação onde os economistas sempre nos apresentam uma inflação que é lá perto de, nesse momento está perto de 2, 3%, mas que quando você vai no mercado você sente aí um aumento nos preços, um custo dos produtos muito acima, parece que sobem, dobram de valores, e em muitos casos realmente dobram. Ultimamente a gente tem falado tanto do arroz, já falamos do óleo, e agora o produto que está em ascensão em seus preços são os ovos, mas também tem o combustível que subiu pela quinta vez só nesse ano, no caso da gasolina e o óleo diesel subiu pela quarta vez, tem o preço do gás de cozinha que também está caro, então tudo isso para falar aí em bom economês, que todo mundo poderá entender, a gente tem aqui no nosso estúdio, na nossa entrevista, o professor Henrique César de Almeida, professor da Unila, que acompanha, estuda, analisa essa evolução dos preços aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, professor Henrique, seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Bom dia, obrigado pelo convite. Professor Henrique, a gente gostaria que você começasse explicando o motivo dessa contradição, pelo menos nessa contradição aparente, de inflação baixa e preços muito altos, o percentual da inflação agora está em 2,3%, mas os preços estão tão altos que tiram a pele das famílias, da renda das famílias, principalmente das camadas mais pobres. Como é que você explica essa conta para nós? Bom, primeiramente, acho que vale a pena explicar um pouquinho o que é a inflação, porque isso é uma dúvida que todo mundo tem, porque, assim, a gente fala que aumentou, a inflação nesse mês aumentou, o mesmo que a gente calcula aqui em Foz do Iguaçu, mas quando você vai no mercado não parece que está tão alto assim, ou a inflação ou o índice foi baixo, parece que é baixo, mas no agregado ele é bastante alto. Então, a inflação, basicamente, ele é um aumento generalizado de todos os preços. E a inflação oficial no Brasil, que é medida pelo IPCA, que é o Instituto de Preço ao Consumidor Amplo, ele é uma cesta básica bastante grande, bastante ampla, não é aquela cesta básica que é vendida no supermercado. Então, ele abrange educação, saúde, transporte, alimentação, enfim, são vários itens. Então, no todo, são mais de 450 produtos. E, dentre esses produtos, tem produtos que têm mais peso dentro do orçamento familiar. Então, por exemplo, se aumentar a azeitona em 100%, ele não vai fazer tanta diferença no índice geral do que, por exemplo, 1% de aumento no leite ou nas carnes, que é um produto mais básico que as pessoas consomem todos os dias, assim como transporte e habitação. Então, às vezes, a gente vai no mercado, às vezes a gente falta o índice que tem uma elevação pequena, e quando a gente vai no mercado, ele está muito mais alto. Você fala assim, ah, não, mas ele está errado, sim. Não é que está errado, porque cada item tem um peso diferente que compõe o nosso orçamento familiar. Então, é isso que dá aquela sensação de que o índice e os preços, eles não estão falando a mesma língua, mas eles estão sim. Um índice, por exemplo, de 1% no mês, ele é bastante alto, porque quando você desagrega isso em todos os produtos, a gente consegue perceber que tem produtos que elevaram bastante e outros que reduziram muito. Só que aqueles que elevaram, às vezes, aquele que aumentou bastante é aquele que mais pesa no bolso do consumidor. Então, se você come só carne, por exemplo, todos os dias, uma grande quantidade e a carne aumentou muito, você vai ter um peso muito maior no seu orçamento familiar. Agora, quando a gente pega isso, a gente vê isso em alimentação, e agora com o transporte, o transporte aumentou bastante. A gasolina e combustíveis aumentaram bastante nesses últimos meses. Principalmente agora, no começo do ano, tivemos mais um reajuste. Esses reajustes da gasolina, ele faz parte da inflação. Tem um item que é a gasolina e diesel que faz parte do índice de inflação. Ele pesquisa esse item para calcular a taxa de inflação. Só que o problema é que você tem um espaiamento desses preços em toda a cadeia, em todos os produtos que compõem essa base. E isso vai refletir, no médio prazo, no curtíssimo prazo, vamos dizer assim, em produtos principalmente de alimentação, que é o que afeta basicamente a população. Então, você tem a gasolina que faz parte do índice de inflação, que tem um aumento direto. Então, na inflação, agora de março, a gente vai ver um aumento da taxa de inflação por conta do aumento do diesel e da gasolina. Só que, nos meses mais para frente, você vai sentir isso também em outros itens, porque o diesel, o petróleo em si, a gasolina, ele faz parte também como insumo para vários produtos. E, principalmente, aumentando o custo do frete. Então, a logística começa a aumentar muito. Então, até chegar o produto no supermercado, ele vem todo por caminhão. Ele vem todo pelas estradas. Então, isso vai ser repassado também para o consumidor. Então, devido a esse aumento dos combustíveis, a gente tem dias piores em termos de preço, nos próximos meses de março e abril, possivelmente? Exatamente. A gente já vai, nesse mês de março, a gente já vai ter um aumento da inflação. Obviamente, o peso, na verdade, do transporte vai ser bastante grande na inflação, mas pode ser que em outros produtos tenha uma queda bastante expressiva. Mas, como a gente já espera que seja um valor, uma variação positiva, nos próximos meses, na próxima semana, isso vai começar a ter uma... esse aumento do preço vai começar a migrar para outros produtos. E aí, começa a ter aquela cadeia inteira, né? Porque você tem a gasolina subindo, que faz parte da inflação, mas a gasolina também vai afetar os transportes como um todo, né? Transporte público, transporte privado, e os preços dos alimentos e de todos os produtos que utilizam, né? De alguma maneira, a gasolina, ou com uma logística, ou com um processo de fabricação. A gente teve muita discussão nos últimos dias, aí, até por conta da troca do comando da Petrobras, com a indicação aí de um novo presidente para a companhia, né? Que produz e distribui combustível no Brasil. E, assim, esse debate estava muito localizado na questão dos preços dos combustíveis para o consumidor final, né? Ou seja, na bomba de gasolina. E a Petrobras sempre alega que ela segue os preços internacionais e a variação do dólar. Essa política aí é a mais adequada para nós, consumidores, ou para a economia, pensando que o aumento da gasolina e do diesel tem esse efeito multiplicador dos preços aí, como você se referiu, Henrique? Assim, ele tem duas, né? Ele pode ser tão bom quanto ruim, porque até 2016, né? Os preços eram controlados pelo governo, né? Os preços dos combustíveis, né? A Petrobras, ele segurava o preço, né? Muitas vezes, e depois fazia reajustes periodicamente. Bem, a partir de 2016, isso foi mudado, né? E aí começou a seguir os preços internacionais, a oscilação. Porque a Petrobras já vinha naquela crise de anos anteriores. E aí, com a liberação desses preços concorrendo internacionalmente, né? Utilizando o preço internacional como preço base para reajuste na Petrobras, e isso deu um fôlego a mais para a Petrobras para ter alguns... Pegar alguns tipos de... Ter mais lucros, né? Vamos dizer assim, do que já tinha sido perdido. O problema é que, quando você tem interferência política muito grande na Petrobras, isso vai afetar em várias outras coisas, né? Então, você tem, primeiro, o preço sendo controlado... Sendo como base o preço internacional, que não é tão ruim. Mas aí você tem crises políticas que começam a afetar a própria empresa e também o dólar. Então, veja, se a gente tem um preço que a gente segue internacionalmente, e se você tem uma crise, como aconteceu agora com a troca do presidente da Petrobras, isso vai impactar diretamente no dólar. Então, você desvaloriza o nosso real e isso acaba aumentando mais ainda o preço da gasolina, do combustível, porque a gente precisa importar esse petróleo para fazer todo o nosso gás, a gasolina, e aí isso acaba afetando bastante, né? Então, essa troca, essa interferência que tem, porque aí tem todo um problema institucional, todo o ambiente econômico e político de um país, isso acaba interferindo também no preço final. Não, não é só o preço internacional, mas as políticas que são adotadas internamente também vão afetar principalmente o dólar, e o dólar vai afetar o preço final dessa gasolina também. Professor Henrique, a inflação, o aumento dos custos dos produtos, dos serviços, tem peso igual para toda a sociedade, independentemente da classe econômica, ou do poder aquisitivo, ou há diferenciação? A inflação é bastante grande. Cada grande item, cada grupo que compõe a inflação, né? Que é a alimentação, o transporte, a educação, enfim, ele tem um peso diferente na inflação, como um todo. E aí, quando você separa isso em estratos de renda, você começa a verificar que tem itens e tem grupos que tem um peso muito maior para aquela determinada faixa de renda, como é o caso da alimentação. Então, desde o ano passado, a gente vê um aumento bastante grande do item específico de alimentação no domicílio. E isso acaba afetando principalmente os mais pobres, porque toda a renda dos mais pobres, ele é gasta principalmente em alimentação. Então, se você tem uma inflação alta desse grupo de alimentação, isso vai afetar os mais pobres. Assim como, por exemplo, a gasolina, se a gente pegar a gasolina do transporte em si, transporte privado, por exemplo, um aumento da gasolina, ele vai afetar, principalmente no primeiro momento, as faixas de renda média para cima, né? Porque aí, no transporte privado, a renda baixa não tem uma utilização muito grande. A gente sabe, o ano passado o IFEA fez uma pesquisa, até novembro de 2020, e ele indicou que a inflação para as classes mais baixas, que é até mil reais mensais, a inflação do item de alimento foi de 65%. Se comparar isso para as faixas maiores, ele não foi tão grande, né? Foi de, por exemplo, 20% da renda mais alta. E isso afetou em 76% das pessoas que têm renda mais baixa. Isso só do IFE de alimento e bebida. Então, tem uma diferença bastante grande, né? Cada faixa de renda tem uma composição diferente da sua cesta básica, né? Apesar de que a cesta básica é um padrão para toda a sociedade, mas há itens que cada faixa de renda consome mais, né? E a faixa de renda mais baixa tem um conflito maior em alimentação. Para tentar equilibrar isso, não deveria acontecer, junto com a inflação, os aumentos, os reajustes salariais, ou pelo menos a reposição dos valores corroídos pela inflação durante um período, isso tem acontecido no país? Qual é a realidade das negociações salariais no país, professor Henrique? Isso é sempre feito no começo do ano, em janeiro, né? Quando sai o salário mínimo, né? O reajuste do salário mínimo. Só que o reajuste do salário mínimo, ele não tem como base apenas a inflação, né? Ele tem também como base no seu cálculo o crescimento do PIB, o crescimento do país anteriormente, né? De dois anos antes. Então, não adianta você ter um reajuste apenas da taxa de inflação que subiu, mas se o crescimento econômico foi muito baixo, né? Então, isso vai pesar também no seu cálculo. Então, no final, o aumento na taxa de inflação, ele não vai cobrir todo o aumento dos preços que a gente teve no período, né? Então, você sempre tem aquela sensação, né? E que, de fato, é que o aumento real do salário mínimo, ele não condiz com a realidade. Ele ia ser muito mais e não é. Então, você tem que ter o reajuste tanto da taxa de inflação, colocar a taxa de inflação, aumentar pela taxa de inflação, mas isso não ajuda em nada se o crescimento do país não for bom também. Então, você tem que ter os dois, né? Você tem que ter uma inflação controlada e um crescimento do país também razoável para que você tenha realmente um aumento do salário maior. E o outro problema é que o salário mínimo, ele vai afetar apenas o mercado formal, né? Então, você tem todo um contingente de pessoas, ainda mais agora na pandemia, que tem muita gente que está no mercado informal. Então, o aumento dos salários, ele não afeta essa população, né? Então, é como se não tivesse absolutamente nada, né? Porque só uma taxa da população vai ter um aumento, menos que pouco, do salário mínimo, né? Baseado na inflação e no crescimento do PIB. Professor Henrique, no dia a dia, de que maneira a população, a dona de casa, os trabalhadores, enfim, podem contornar esse problema dos preços altos aí? Quais são, quais dicas aí que você poderia oferecer para a população de como fazer a pesquisa de forma mais adequada, encontrar o supermercado que tenha o preço mais barato, enfim, que dicas que você pode compartilhar aqui com o nosso ouvinte? A dica sempre, né, para o consumidor, quando se fala em consumidor em menor preço, é sempre a pesquisa, né? A pesquisa é sempre a grande aliada do consumidor. Mas, claro que a gente está num período de pandemia, a gente não pode ficar saindo toda hora, ainda mais agora com as novas restrições do supermercado, né? de entrada dentro do supermercado, a gente sempre indica o aplicativo menor preço da nota Paraná, né? Porque ele é ótimo, a gente tem essa ferramenta que você encontra os preços, os menores preços, e ele indica qual é o supermercado que está mais barato e você consegue montar a sua lista de preço. Então, é um aplicativo muito bom e ele é atualizado em tempo real, né? É baseado na nota Paraná, então, assim, eu acho que a melhor dica hoje, né, nesse período de pandemia, se você quer economizar, é fazer a sua lista de compra e pesquisar nesse aplicativo, né, antes de você sair para fazer as compras no supermercado e não demorar tanto dentro do supermercado. E a outra é você fazer as substituições, né? A gente faz a pesquisa aqui em Foz do Iguaçu e a gente mostra quais são os itens que mais aumentaram, quais mais reduziram naquele período. E aí você pode fazer uma composição nova da sua cesta e experimentar, às vezes, novos produtos, né, que a gente está muito acostumado aí no supermercado e comprar sempre batata e cenoura só. Mas tem outros tubérculos, outros tipos de verduras que a gente pode fazer a substituição e ter uma alimentação mais balanceada e também com menor preço. Professor Henrique, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aí sobre as informações, principalmente sobre essa dica aí final de utilizarmos o aplicativo, né, do governo do estado aí com todos os preços aí reunidos, né? A gente pode fazer isso sem sair de casa e de forma gratuita. A gente agradece muito a participação, a sua participação aqui no programa. Tenha um bom dia, muito obrigado pela participação. Obrigado. É isso aí, Moacir. Então, vamos às consultas, né, e quando necessário, claro, fazer a substituição dos produtos que estão mais altos aí por outros que possam estar, né, um pouco mais em conta para não pesar tanto no bolso, porque como o professor Henrique nos colocou aqui, a perspectiva, o cenário não é bom, tendo em vista que os preços dos combustíveis continuam subindo e eles afetam o preço dos produtos, então nós teremos aí sim para os próximos dias, para os próximos meses aí, preços nos supermercados, nas gôndolas aí ainda permanecendo caros na maioria, na maior parte dos produtos aí da cesta básica que são consumidos diariamente. É contigo, Moacir. A gente queria trazer notícia boa, né, mas é só pancada na cabeça do cidadão brasileiro. Marco Zero, onde tudo começa.